E o corpo de uma jovem foi encontrado em uma estrada de terra próximo a um shopping em Sete Lagoas, na região central do estado. Eu converso agora sobre essa ocorrência ao vivo com o repórter Marcelos Madureira. Marcelos, boa noite pra você, bem-vindo ao Jota Minas. O Marcelos, gente, já está acompanhando a família no local onde o corpo dessa jovem de 15 anos está sendo velado. Marcelos, que tragédia, que tristeza. Explica pra gente esse caso e qual é a suspeita da polícia pra morte dessa jovem, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Exatamente, Carol. Uma tragédia, algo que a gente fica sem palavras. Eu fico completamente consternado, sem palavras. A imagem do Anderson Porto vai mostrar. Ali o velório acontece agora. A mãe da Sofia, Sofia de 15 anos apenas. A última vez que ela viu a filha foi no sábado da noite, às nove e meia da noite. E agora vê a filha dentro de um caixão. O que aconteceu aqui, Carol? No sábado, no último sábado, por volta das nove horas da noite, a Sofia foi a uma festa. Uma festa particular em um sítio aqui em Sete Lagoas. E ela encontrou com dois homens lá. Um suspeito de 21 anos, outro suspeito de 24 anos. E, de acordo com as investigações, as primeiras informações sobre esses casos, é que ela foi dopada com um boa noite cinderela. Depois disso, a Sofia foi... Ela saiu com esses dois homens em um carro prata. Saiu dessa festa. E no outro dia, pela manhã, um homem passeando com um cachorro. No outro dia, ali, por volta de dez horas da manhã, um homem passeando com um cachorro. Ele viu o corpo em uma estrada, num local afastado, em que tem um loteamento. Muitas pessoas não passam por ali. Então, o corpo estava ali. Ela já estava semi-nua. E aí, chamou a polícia. A polícia iniciou as primeiras investigações. Ela estava com um corte profundo no pescoço e também com marcas de pneus. E depois que as investigações prosseguiram, a mãe da Sofia, por volta de meio dia, fez contato com a polícia, buscou a polícia, porque ela não chegava em casa e ela não tinha esse costume. Embora ela tivesse 15 anos de idade, ela saía para algumas festas, mas ela sempre retornava e sempre avisava onde estava. Mesmo na noite, ela tinha mandado alguns vídeos para a mãe, dizendo onde estava, com quem estava. Enfim, quando a Sofia não retornou para casa, a mãe dela buscou a polícia. E aí que começou a investigação a ficar mais clara. Quando a polícia chegou lá, encontrou o corpo da Louise com marcas... Ela estava semi-nua, com marcas de pneu no corpo e com corte no pescoço. E a polícia começou a investigação e conseguiu capturar, tinha também um resto de carro, de para-choque do carro. E isso foi fundamental para as investigações, porque quando a polícia foi na casa de um dos suspeitos, o carro estava com para-choque danificado e com marcas de sangue no pneu. Esse suspeito deu três justificativas. Ele mudou de versão três vezes, Carol. E em uma delas, ele explicou que tentou manipular a investigação, confundir a investigação, simulando um atropelamento. E depois ele falou que colocou uma sigla de uma facção criminosa daqui da região, que talvez ele não faça parte, mas ele tentou também driblar a investigação e se livrar desse crime. Só que aí a polícia pegou ele no pulo, porque a polícia não perguntou de sigla. A polícia não falou que no local do crime tinha uma sigla. E aí a polícia entende que ele se entregou. Ele está preso, tanto esse suspeito de 21 anos quanto o de 24 anos. Eles estão presos e à disposição da justiça. O velório começou agora há pouco, por volta de 7 horas da noite. E o sepultamento vai ser às 9h30 da manhã no cemitério Parque Santa Clara. Marcelos, muito obrigada pelas informações que a polícia realmente conclua e que esses suspeitos, se ficar comprovado que foram eles que tiveram participação nessa crueldade, nesse crime cruel, que eles paguem por isso. E todo o nosso sentimento aos familiares da Sofie, de apenas 15 anos, que morreu dessa forma tão trágica, tão cruel e tão brutal. Obrigada, Marcelos, pelas informações.